Olá pessoal, meu nome é Casco Caia e hoje trago-vos ao canal este portátil de LG, o LG Gram 17 polegadas. Isto é um portátil que, como o nome indica, LG Gram é para referenciar que é um portátil leve. E como podem ver, é um portátil de 17 polegadas que eu estou aqui a pegar sem grande problema. Ele pesa pouco mais de 1 kg, pesa 1,350 kg e para 17 polegadas isto é bastante leve. Eu, pelo menos, quando andava à procura de portátilis tão grandes, nunca pesavam menos de 3 kg, pesavam 3 kg, 4 kg, isto há uns anos atrás. Portanto, ter um portátil tão grande que pesa tão pouco é uma evolução espetacular. Estamos a falar aqui de um portátil que, em termos de características, tem um processador i7 de 11ª geração, temos um SSD de 1 TB, 16 GB de RAM e tem placa gráfica integrada para fazer algum trabalho, mas claro que não será um portátil para gaming. Em termos de ecrã, estamos a falar de uma resolução de 2560x1600, não é uma resolução 4K, mas é uma resolução superior a Full HD. Em termos de ligações, temos uma entrada HDMI, duas entradas Type-C, entrada de jack e temos duas portas USB e temos entrada para cartão microSD. Aqui é o único detalhe que eu acho que praticamente todas as marcas estão a fazer e eu acho que não deviam fazer. Nós, com um leitor de cartões SD, conseguimos ter um adaptador para ler cartões microSD, no entanto, com um leitor de microSD não conseguimos ler cartões SD. Portanto, nessa questão, eu acho que a LG podia ter mantido na mesma o cartão SD, mas pronto, isto são escolhas, para algumas pessoas pode fazer diferença, para outras não. Tudo depende, claro, da utilização que lhe dão. Em termos de portátil, em termos de design, eu acho que a LG não tentou fazer aqui nenhum design muito espalhafatoso, assim por dizer. Tem um design mais virado para a parte profissional, isto parece ser um portátil da gama profissional, como se vê a maior parte das empresas que vão para essas gamas. Portanto, a LG tendo a nos dar aqui um portátil, que em termos de design é um design simples, mas está pensado para trabalho, ou seja, é um portátil de trabalho. Isto é um portátil para quem é programador, por exemplo, para quem precisa de ter um ecrã grande, quer seja para fazer anotações, quer seja para escrever, porque temos um ecrã muito grande. E é também para quem quer levar o portátil para todo lado e não quer levar um portátil muito pesado, e assim consegue ter um portátil relativamente leve, mas com um monitor enorme. Vocês com este portátil, o que é que conseguem? Conseguem um portátil fiável, é um portátil que serve para trabalhar, não serve tanto para jogar, serve mais para uma edição de imagem, para alguma edição de vídeo simples. Também não será para uma edição de vídeo 4K, nem nada disso, para isso vocês precisam ter uma placa gráfica dedicada. E claro, é mesmo me direcionado para quem precisa de um ecrã grande, um ecrã generoso, e não quer ter muito peso, porque geralmente os portátil com um ecrã grande também costumam ser mais pesados. Em relação à duração da bateria, isto tem uma bateria suficiente para vos durar um dia inteiro de trabalho, é claro que depois tem sempre que variar a luminosidade para aguentar, e também depende do tipo de trabalho que estão a fazer. Mas ele está feito para vos aguentar um dia de trabalho. De resto, o que é que vos posso indicar? Em termos de mousepad, tem um mousepad generoso, as teclas também têm bastante espaço, sendo um portátil 17 polegadas, portanto nesse aspecto eu acho que vocês não ficam mal servidos. Em termos de ruído, não achei que fizesse demasiado ruído, nota-se algum ruído, em relação às colunas também, são suficientes para, se quisermos utilizar também o portátil para ver um filme ou uma série, mas aí nesse caso podemos sempre ligar os fondos e ficamos sempre melhores servidos. Em relação ao aquecimento, ele aquece um bocado, se estiver a trabalhar aqui, digamos, com a carga máxima, de resto não notei assim nada de muito negativo. É claro que podemos sempre ver como mais negativo é o preço, ele não é um portátil relativamente barato, é um portátil mais caro, mas isso tem tudo a ver também com a forma como ele é construído para ser leve e para ter um ecrã tão grande. Portanto, para quem precisa de um ecrã grande e não quer ter muito peso, vai ter que desembolsar um bocado mais dinheiro para poder ter este portátil. Eu adorei o ecrã, achei que aqui o ecrã é realmente a melhor coisa do portátil, é um ecrã muito grande, com umas cores bastante vivas, e claro, o peso, isto uma pessoa pega e da primeira vez que vai pegando ele, quase que ele levanta para o teto, porque não está à espera de ter um portátil tão leve com este tamanho. Portanto, para quem viaja muito e não quer ter muito peso na mochila e precisa de um ecrã grande, porque isto é sempre para quem precisa de um ecrã grande, é claro que a LG também tem os LGgram com um ecrã menor e também com um peso menor, se não precisarem de um ecrã tão grande, também podem ir para um LGgram com um ecrã mais pequeno. Mas, do ponto de vista geral, todas as características que eu fui testando, não notei assim nenhum problema muito grande com o portátil. É claro que ali a questão do microSD podia ser um SD, um leitor de cartões SD e ficava melhor servido, mas eu já vi que outras marcas também fizeram o mesmo, portanto deve ser uma norma que está toda a gente a fazer, já se usa mais cartões de microSD do que cartões SD, mas para o espaço eu acho que não ficava mal ficar ali com um cartão SD. Gostei bastante da experiência, é claro que se vocês tiverem dinheiro não vão ficar mal servidos, é sempre um portátil caro, tendo em conta outras soluções que existem no mercado. Aqui o que fica a cagar é um ecrã maior, um ecrã bastante generoso e um peso bastante reduzido, e é por isso que ele também custa mais. É isto que vos tenho para dizer, já sabem, qualquer questão, qualquer dúvida deixem nos comentários, subscrevam o canal para o que está a receber novidades, e vemos no próximo vídeo.